Salva de 19 tiros ao comandante do exército brasileiro. Se fosse o presidente da república seria número 21. Mas o comandante do exército brasileiro tem direito a 19 tiros. General de exército 17 tiros. General de divisão 15 tiros. E general de brigada 13 tiros. Lá está. Então são 19 tiros ao comandante do exército brasileiro. As peças de artilharia. São quatro peças de artilharia que está ali. 19 tiros então. Aqui é a escola de sargento das armas. Formatura logo mais. Recepção ao comandante do exército brasileiro. Está contando aí quantos tiros? Escola de sargento das armas. Recepção ao comandante general Tomás. Comandante do exército brasileiro. Agora vamos às recepções aqui. Agora ele vai passar em revista.